Olá, aluno! Seja bem-vindo à disciplina Estudos Gramaticais e Sócio-Linguística, que integra a grade curricular do segundo semestre do curso de Licenciatura em Letras. Sou Carlos Eduardo Deoclésio, graduado em Letras Português e mestre em Linguística pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sou professor do quadro efetivo do IFES há quatro anos. Trabalho no Campus Vitória, onde tenho atuado predominantemente no curso de Letras com disciplinas da área de Linguística, tais como a Fonética, Fonologia, Sintaxe e Morfocintaxe, e também com o Espanhol como Língua Estrangeira. Também leciono a Língua Espanhola para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, para o Proeja e para os eventuais cursos de extensão. Esta disciplina, Estudos Gramaticais e Sócio-Linguística, com duração de 17 semanas, trará a você abordagens teóricas acerca do estudo da linguagem e de aspectos mais gerais a ela vinculados, tais como concepções de língua, gramática e suas implicações práticas para o ensino de língua portuguesa. Na seção mais específica da disciplina, a da Sócio-Linguística, você vai estudar a língua sob a perspectiva da variação e da mudança, que é extremamente importante para que o professor tenha mais ferramentas para desenvolver um bom trabalho em suas aulas, em vista que poderá lidar melhor com a realidade linguística de seus alunos. Como você já cursou um semestre, sabe que é muito importante que as atividades propostas a cada semana sejam feitas no prazo determinado. Assim, as chances de você alcançar um bom aproveitamento na disciplina e no curso são muito maiores. Nesse sentido, é fundamental que você se planeje e se dedique para que os nossos objetivos sejam satisfatoriamente alcançados. Nunca é demais lembrar que a flexibilidade para seus estudos é uma característica importante nessa modalidade de curso. Em função disso, é necessário que você crie certos hábitos de estudante à distância a partir de um planejamento pessoal adequado. Para finalizar, não se esqueça de solicitar a ajuda do seu tutor para dirimir as suas dúvidas, sempre que for necessário. Desse modo, você conseguirá executar as atividades e fará a disciplina com mais tranquilidade e segurança naquilo que está aprendendo. Que tenhamos todos uma boa jornada pela frente. Bons estudos!